Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Eu guardo uma saudade. Itabira é muito especial. Porque ninguém passa impunemente. Ninguém nasce impunemente e passa a infância no lugar. A bomba é um cisco no olho da gente e não sai. Não amei bastante meu semelhante. Não catei o verme nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas, Tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eilos sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos Aurora. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. As coisas tangíveis tornam-se insensível ao seu poder de silêncio. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão.